Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele há de querer. Gente, a resenha de hoje, vamos falar sobre a nova grávida do YouTube, isso, a nova grávida do Tutube, que é a mulher lá da família Ajeito Preguiçoso de Ser. Gente, acabei de receber essa notícia aqui, né, não tava em casa, que as meninas me avisaram. E, gente, não tô passada em relação a isso, por quê? Porque pra eles, gente, é muito cômodo você ganhar muito dinheiro do YouTube sem fazer nada, né, na verdade. Ter filho, por quê? Porque pra eles, gera um conteúdo, vocês estão entendendo? E eles falaram no vídeo que ela não está, esse negócio da mudança, que ela não tava tomando remédio, e que era uma coisa que eles queriam, né. A criança não tem nem um ano de idade. É, em plena, gente, o nosso Brasil, você que é trabalhador, você que tá aí me vendo, você sabe que é difícil você criar um filho, né, principalmente numa crise dessa que a gente está. Imagina três, imagina aí. Vocês acham, se eles acordassem cedo pra trabalhar, pra lutar, pra ir pro batente, eles estariam fazendo isso? Claro que não. E tem muitas pessoas que falam assim, não, mas a gordinha é muito faladeira, é isso? É que não, gente. Eu sou realista, sabe? Eu não tô falando mentira, eu não tô inventando nada. E é isso, ele tá grávida de novo, colocou lá nos stories, não sei por quê que não consigo ver os stories dele, gente. Consigo ver as fotos e tudo, mas os stories eu não consigo. E a mulher lá, toda prosa, a mulher nem se recuperou ainda, né, do primeiro. E já tá prenhas de novo. Tanta gente passando necessidade, esses daí gerando filho, pra gerar conteúdo. E os adoradores podem dizerem, ah, não, é conversa dela, claro, é porque quer ser mãe, gente. Claro que é pra gerar conteúdo. Aí eu quero ver, no dia, gente, porque nada é pra sempre. Que o YouTube acabar, que essa mamada acabar, como é que eles vão criar esses meninos, gente? Me digam, pelo amor de Deus. E no lugar de fazer uma, um bom pé de meia, né, que eu tenho a impressão que eles talvez tenham. Não, vai se encher de filho, né? Se encher de filho, pra gerar conteúdo. E vai começar o mimimi. Ah, o primeiro cocô, ah, o primeiro xixi, ah, o pré-natal. Vai começar o mimimi de novo. Aí depois que a pessoa fala o que que tá acontecendo lá no canal, tem... Os adoradores não gostam, né? Os adoradores. Tem pessoas que dizem assim, ah, você não gosta deles, vocês têm inveja de gente, pelo amor de Deus. Se eu fosse ter inveja, eu teria inveja de um famoso, sabe? E de preferência que fosse internacionalmente conhecido e tivesse muito dinheiro, viu? E se eu não tenho inveja, é uma coisa que eu não tenho. Mas pra esses adoradores, tudo é inveja. Tem os comentários, pessoas falando deles. Ah, eles são muito trabalhadores, eles são batalhadores. Ô, gente, me poupe, nos poupe. E se poupe? Eu nunca ouvi dizer que a pessoa acordar 10 horas da manhã é ser batalhador. Será? Se pra você é, eu não... Eu tô fora do tempo, né? São pessoas destruídas. Claro que não, né, gente? São pessoas que se o YouTube acabar, vão ficar com a mão na frente e outra atrás. Tem muitas dessas pessoas que eu resenho e que não gostam de mim mesmo. Eles, com certeza, talvez não gostam de mim, né? Por eu fazer esse tipo de resenha, falar o que tá acontecendo nos vídeos dele. Mas são pessoas que nunca disseram nada, na verdade. Nunca entraram no meu direct pra dizer alguma coisa comigo, entendeu? Eu nunca. Eu nunca. Em relação a isso, muita gente me pergunta. Mica, a família é gente preguiçosa de você. Já falou alguma coisa contigo? Já te chamou no direct? Já te mandou? Não, gente. De maneira nenhuma. Nunca recebi nenhum tipo de ofensa em relação a eles, né? Tô falando da parte deles, gente. Porque da parte dos adoradores, meu Deus do céu. Quando eles caem aqui no canal, eles caem pra matar mesmo. Pois é isso, gente. Foi o nosso vídeo, tá? A mulher da família, jeito preguiçoso de ser, está grávida de novo. O terceiro filho, né? Tá grávida do terceiro filho. Primeiro, não tem nenhum ano ainda. Ainda é um bebê. Tem a menina, que se eu não me engano, tem três anos. E são dois doidinhos, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, não levam muito a sério. Acham que o YouTube é pra sempre. Mas só que não é, né? De fazer um pé de meio, uma coisa assim. Gente, desconsiderem. É o Carlos que tá falando ali, dizendo que tá com dor nas costas. Eu acho que deve ter saído aqui no áudio. Pois é, gente. Vou já terminar o almoço. Né? Que eu tô fazendo o almoço. Graças a Deus. Não sou vagabunda, né? Como certas pessoas dizem por aí. Que eu acho que não adianta eu chamar a pessoa assim. Porque nem essa palavra ela merece, né? Que ninguém fale com ela. A gente simplesmente tem que ignorar. Porque a gente só dá aquilo que tem. Eu faço minhas resenhas, mas eu não mando falando esse tipo de coisas com ninguém, né? E muito menos... Gente, vou falar muito não. Porque melhor não falar, né? Melhor deixar muita coisa em ofen. Pois é isso, gente. Se vocês gostarem do vídeo, dá um joinha. Se inscreva no nosso canal. Que eu vou agradecer imensamente do fundo do meu coração. E lembrando, gente, que o canal Só Verdades. Vou mudar o nome dele, tá? Se vocês tiverem algumas sugestões, deixem aí nos comentários. Que eu vou mudar, vou fazer um outro tipo de conteúdo lá naquele canal. Porque ele tá precisando. Tá muito parado, né? E ele já tem 2.500 inscritos, se eu não me engano. Tá bom? Se vocês quiserem se inscrever lá, né? Gente, pode se inscrever, hein? Tava pensando também em colocar pro meu marido fazer um molá que ele gosta muito. Mas vamos ver, né? Gente, beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Que o Papai do Céu abençoe vocês grandemente. Muita paz, muita luz e tudo de bom, né? Na nossa vida. Que a gente merece. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E aí 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 E aí